Música Música Explodiu, quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu, quando ela passa a gente grita é do Brasil Tanta mulher brasileira já nasce de pânica com um bandeiro A rispama no pé, acena a cintura e flagra o corpo inteiro Fechamos gringos no ar com aquele pastinho de sete a um Hoje a gente vai desabriar o mundo inteiro Música 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 Carnaval, futebol, se joga para sempre que eu sei. E vai, 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 fica aqui meu campeão. O Brasil não tem o dom. Vai, 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 se vai vir a minha porta. Aqui não tem o tempo. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, se joga para sempre que eu sei. Vai, 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 fica aqui meu campeão. O Brasil não tem o dom. Vai, 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 se vai vir a minha porta. Aqui não tem o tempo. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Carnaval, futebol, não mata não igual que não faz mal. Aplausos Aplausos